O próximo domingo é dia 6 de agosto e todos os 6 de agosto a igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor. Por isso, em lugar dos textos próprios dos outros domingos, a igreja propõe o texto da transfiguração do Senhor. E nas nossas celebrações dominicais, iremos ouvir a passagem de Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9. Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Pedro, então, tomou a palavra e lhe disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para Ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia, Este é o meu Filho amado, nele está meu pleno agrado, escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes, Não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. O evangelista Mateus, no seu relato da transfiguração, quer transmitir algo da experiência original de poder conhecer a Jesus de uma outra maneira. E usa expressões intensas. Alta montanha, Seu rosto brilhou como o sol, Suas vestes ficaram brancas como a luz, Moisés e Elias conversando com Jesus, Uma nuvem luminosa os cobriu E uma voz, saindo da nuvem, Revelou a verdadeira identidade dele. Este é meu filho amado, escutai-o. São expressões vigorosas Que comunicam a emoção De haver descoberto o outro rosto de um amigo. O evangelho deste domingo Nos propõe precisamente isso. Uma atenção Desperta capaz de detectar O pulsar da vida E a presença do Senhor Que a habita. Uma teimosa convicção De que toda a realidade Esconde em suas Entranhas O poder de resplandecer, De revelar-se outra. É uma escuta Atenta Que nos permite ouvir Em meio ao alvoroço De tantas vozes A voz que se dirige A cada um de nós E nos sussurra as palavras Que possuem o poder De transfigurar-nos. Tu és Meu filho amado. Tu és minha filha amada. A experiência da transfiguração É isso. Deus entra no nosso espaço vital No meio daqueles movimentos Difíceis e repetitivos E nos faz deslocar Para o alto da montanha. Exatamente ali Naquela visão tão ampla Acontece algo novo. Aqui nós estamos no templo Nem num dia sagrado No grande silêncio Da natureza Ouviremos o sussurro De sua voz E nos daremos conta Daquele que está passando Pois desde sempre Já nos viu Nos conheceu Nos amou E nos escolheu. Aquela voz Amplia Nossos olhos Abre nossa mente E alarga O nosso coração Sentimos-nos Chamados Pelo nome E compreendemos Melhor A nós mesmos Sentimos-nos Envolvidos Por uma presença Que nos faz únicos E redescobrimos Um sentido novo Um significado Inimaginável Para nossa própria existência Voz Mobilizadora Que nos arranca De nossas tentativas De acomodação Passamos aqui Três tendas E nos faz Descer em direção Ao vale Do compromisso E do serviço O olhar E a voz De Deus Nos atraem Para a verdade Da nossa própria vida Mergulhamos Na luz Descobrimos A luz E compreendemos Para onde devemos ir Finalmente Não nos sentiremos Mais sozinhos Precisamos Afinar Nossos ouvidos E deixar-nos Impactar Pela voz Única E original Que vem de Deus Voz Que toca E desperta Forças Desconhecidas Do nosso Do nosso Interior Voz Que ativa Nossa identidade Voz Que nos faz Voltar Ao nosso ser Essencial Voz Que reconstrói Nossa dignidade E nos ajuda E nos ajuda A conectar Com o nosso ser Mais profundo Quanto Aspira Nosso coração Escutar Uma voz Que desate Em nós Forças Libertadoras Livres Do domínio De nossas Compulsões Livres Para amar Sem defesas Livres Para sermos Nós mesmos E poder Entrar Numa Relação Nova Com a Realidade Com os Outros E com Aquele Que continuamente Sussurra Sua voz Como uma Brisa Reconfortante Quanto Precisamos Ouvir Uma voz Que toque Nossas Superfícies Endurecidas E atinja Nossas Fibras Mais Profundas Quanto Desejamos Uma voz Que nos Liberte De tantas Ataduras Que não Nos deixam Respirar Com profundidade Nem olhar Compassivamente Nem considerar A beleza Da diversidade E da diferença Presença E voz Que nos Arrancam Do nosso Ambiente Da nossa Rotina E nos Lançam Em direção A novos Desafios Tudo Pode Começar No alto Da montanha Um encontro Neste tempo Subir A montanha Requer Um ritmo Pessoal Fazer O próprio Caminho Vencer Os obstáculos Vivenciar O silêncio Apurar A escuta Interior Para captar As vozes Do coração É no silêncio Que a voz De Deus Ressoa Com mais Intensidade Voz Que desperta As cordas Do coração Para podermos Entrar em sintonia Com o próprio Criador Voz Que integra E pacifica Nosso ser Dividido Estabelecendo Uma harmonia Em meio Aos sons Dissonantes Do nosso Interior Somos seres De palavras E somos Também Seres Que precisam De silêncio Neste tempo De palavreado Crónico Temos esvaziado O dom Da palavra E as vozes Se fazem Estridentes E agressivas Por isso Precisamos Educar Nossa voz No calor Do silêncio Porque Só O silêncio Restaura A força Mobilizadora De toda A voz Só assim Nossa voz Poderá Curar Nossa voz Poderá Elevar Comunicar A vida Voz Que realça A dignidade A cada Pessoa Remetendo A si Mesma Ajudando A conectar Se Com o que Há de Melhor Em seu Interior Todos Os grandes Personagens Bíblicos Fizeram Uma Experiência Da montanha Lugar Da intimidade Com Deus Lugar Onde a voz Divina Ressoou Com mais Intensidade Lugar Da bênção E do envio Foi no alto Da montanha Que Deus Se revelou No meio Das nuvens E somente Aqueles Que se fizeram Simples E despojados Poderam Encontrá-lo E escutar Sua voz Sentiram Se Transfigurados A partir Do impacto Interior Da voz De Deus Tais Personagens Educaram Suas Vozes Para que Elas Fossem Portadoras De vida Vozes Que fizeram Emergir A nobreza Original Das pessoas A montanha É o lugar Do encontro Íntimo Com o Senhor E encontro Com o melhor De nós mesmos Com a nossa Identidade O silêncio Da montanha Nos desvela E nos revela Quem somos Nós A experiência De montanha Significa Experiência De transfiguração Ou seja Nos revela Nosso ser Essencial Nos faz ir Além De nossa Aparência Para captar Nossa riqueza Interior Nosso Eu Original Além disso Os momentos De montanha Nos fazem Perceber Qual é A direção De nossa Vida Nos apontam Qual é O caminho A seguir Qual é A opção A viver Caminhando Por trilhas Desconhecidas Poderemos Atingir Experiências Imprevistas E surpreendentes Ou reconhecer Vozes Novas Que nos Incitam A peregrinar Para as Regiões Ainda Desconhecidas Do nosso Próprio Interior Só assim Poderemos Vislumbrar O outro Lado E tocar As raízes Que dão Sentido E consistência Ao nosso Viver Ó Pai Tu nos Transfiguras Quando Em lugar De pensar E escutar Em nós Mesmos Escutamos O teu Filho E pensamos Nele Dá-nos A graça De escutar Só A Jesus Tua palavra Feita Carne Teu rosto Voltado Aos irmãos Pois Escutando A ele Nos tornamos Como ele Filhos Teus Então Morrerá Em nós O homem Velho E nascerá O homem Novo Pois Escutando O teu Filho Passamos Das obras Da carne Para o fruto Do Espírito Escutando O teu Filho Descobriremos Nossa Pequenez E pobreza Mas também Nossa Grandeza De sermos Amados Infinitamente Por ti Que Deus Abençoe A todos Em nome Do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Legenda Adriana Zanotto